Vagueiro Fernandinho, Vagueiro Tonhão Alô Vigia, Alô Vigia Vagueiro Tonhão, Fernandinho Conharia Valente 200 Alô Vigia, Alô Vigia 200 Alô Vigia, Alô Vigia Alô Vigia, Alô Vigia Alô Vigia Ô Fernando Ê Vem Ludo e Zahias Alô cabineiro da Boa Zahias É você que é o cabineiro Cabineiro O Brasil Eu sou triste que eu não adoro o milho governo Pronto, é um prazer Cristiano Enquanto nós conversamos no meu lado Não lembra não que eu mandei uns vídeos de um gato que nós temos lá há um tempo É, eu lembro, lembro Eu não sei se o outro mano está conversando em grupo não Eu entendi Esse grupo seu é bom porque não tem muita zoada Não, lá é grupo morais E tem que ser assim, senão vai ganhar Agradecendo aos patrocinadores, doadores ligados A toda vaqueramba que está presente Ô Fernandinho Tá bonito Oi Muito gente, muito público Obrigado, obrigado de coração Manda voe É de 200 essa aí né Foi valendo 200 Manda voe pra fora, manda voe Manda voe Essa égua Bota pra descer Tchau Criação 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 Criação